Música Moçambicano aqui Possivelmente aqui na zona norte Aqui na cidade de Nampula Moçambicano os putos daqui são fortes E tem nook nook Vamos lá Podiseri na me compo Vamula mama vamula Podiseri mwaivire Vamula papa vamula Podiseri mutawaya Vamula papa vamula Podivenderi calamidade Vamula joba vamula Yo, nanrendi, nanrendi Moçambicano mashe forza Nanrendi, nanrendi Moçambicano mashe forza Siluki, siluki Very much Siluki, siluki Very much Vamula joba vamula 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 Nanrendi, manu narendi Podi kabinari Narendi, manu narendi Podi lavari karo Narendi papa narendi Podivenderi enyewe Vamula joba vamula Vamula joba vamula Vamula joba 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 v Let's go mama, let's go And it's time of life Vamo la chopa, vamo listão 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 Mua mulatopa, vamos do Sambique É essa poxa, ele vai com fozbo Hei, hei Não rende, não rende Moçambicano mais de força Não rende, não rende Moçambicano mais de força